o sexo dental mano não né não é eu viajando né salve rapaziada mais um vídeo aí para vocês tá ligado para quem não me conhece me chamam com breno perto de convite né então rapaziada como soube antes de entender eu vou que analisar reagir entendeu para gerar o conteúdo que eu quero fazer sempre quis fazer isso entendeu assim é reagir analisar os pinces tá ligado barriga também vai ganhar o pince eu acho maneiro não tem muita variedade que geralmente tradicional mesmo as pessoas machos teve uma diferença assim entendeu e aí sem enrolação vamos lá deixe seu like e se inscreva no canal e é isso beleza vai aparecer do lado desse lado aqui mais vocês show tamo junto vamos para a primeira já sem enrolação e foi esse aqui botou emojinha não precisava ter botado o emoji né não precisava né daquele jeito não precisava mas tá bravo tá bem bem destacado maravilhoso né porque eu tenho os pinces que é muito tem umas bolinhas que é porque é menor né onde ela acha que acho que é médio tá top mano é maior que chama isso que ela tá usando eu não sei não manja mas tá bravo tá bravo tá bravo tá bravo dela acho que é médio que eu acho maneiro a bolinha que aparece mais entendeu eu acho mais maneiro mas tá bravo pô eu acho muito maneiro que isso não viu velho os meninos assim acho muito top que tá correto eu gostei mano gostei tá ligado e é isso mano entendeu gostei bastante essa aí esse é maior isso acho que é mais o que fala só não só não precisava ter botado o emoji beijo na foto que fica mais maneirinho calcao então brincadeira mas é isso então os rapaziada vamos para segunda entendeu é e foi nossa isso então esse aqui tá minha pinça aí também não sei se tá no mesmo tamanho que o outro entendeu mas é você tá bem nossa isso a tato é o piso olha tá tá bravo também se é louco barriguinha e se é louco vai dar uma opção dela tá milhão também que depende tem uma foto que eu recebi que tá com efeito entendeu aí não dá para ver muito mais tarde boa e que eu sempre que saí o vídeo assim tá ligado mano se fizer tá beleza eu não posso dar muitos outros não ficamos aí uma tabulhoso para caramba rapaziada comenta aí qual foto só qual foto se você achar mais brava de uma certa são sete nós estamos na segunda fica até o final tem que ver fi só conteúdo brava de sete tão sinistro o que é isso não é sorte não sei lá que sim brava bravo bravo é médio é médio aí eu tentando descobrir qual o tamanho o porte do piso se quer média 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 você gostei um propósito rapaziada agora um pro próximo terceiro esse aqui não sei quem que é mano tá ligado parceiro que me dá uma ajuda aí mano esse aqui é a imagem tá um pouco escura né mas vamos dar um zoomzinho esse aqui é o porte pequeno eu tô falando qual o tamanho dos piso tentando adivinhar né beleza você queria o porte pequeno que a bolinha tá menor né tá bravo tá shortinho barriguinha é louco mas é o porte pequeno rapaziada não tem como coisar muito que a imagem tá um pouco escura né tentei dar uma arrumadinha senão se eu arrumar muito ia acabar com a qualidade entendeu então é isso mas o porte pequeno gostei gostei do pincinho mas eu prefiro o porte médio entendeu o grande quanto maior melhor não tá um grande né tamanho da barriga mas tá ligado aquele jeito vamos para o quarto vamos para o quarto esse aqui cara esse aqui caramba olha o shape shape para a garota filho cara esse aqui é o porte grande você é louco eu estou incrédulo esse aqui é o porte grande tamanho do pincinho você é louco assim que é muito maneiro também pô prefiro assim top nossa que tá brilhando filho você é louco tá destacando uma diamante fala tudo diamante que fala acho que é diamante diamante apaziada não sei se vocês notaram meu cabelo tá muito forte que eu tô gravando com eu tô com a tinta entendeu acabei de vir do cabeleireiro se eu tirar essa tinta do barbeiro né cabeleireiro é uma coisa se eu tirar essa tinta agora ele não ia pegar nada do pretendo que amanhã é aniversário do homem né no caso não sei que dia que eu posso esse vídeo mas beleza que eu posso um dia do meu aniversário é já 22 a partir do meu aniversário ao corte na regra Marlon é nóis mano se só se liga ah se é louco apaziada voltando aqui tá bravo velho tá bravo eu posso ficar destacou para caramba também a soube tirar foto também ficou maneiro esse ano que ela tirou ficou maneiro gostei gostei assim que é um grandão isso é louco vamos para o quinto rapaziada tem muita relação tá ligado esse aqui pô falta pt branca entendeu ela optou por essa entendeu aqui ela tá aqui tá fortalecendo ela que manda tá ligado é que manda ó pô não sei que eu posso pequeno eu acho um forte pequeno eu tô auto dominando apesar de eu sei tá ligado eu posso pequeno entendeu tá preto e branco tem como ver atrás de não sei se é acho que é um biquíni isso é pequeno eu acho né mas eu posso pequeno pequeno eu tenho que seja prata né porque tá em preto e branco é eu ou eu que sou do auto fônico não acho que eu acho que tá preto e branco é o clima bala o oi 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 é não tem como muito falar mas eu de biquíni por aí sem pára se é louco se é louco eu estou incrível e é para tá boa tá boa tá preto e branco tem muito que dizer mas o porte pequeno também fica maneirinho mas eu prefiro o porte médio deu quanto maior o melhor vai tirar uma tira onda vamos para o próximo rapaziada ao cês o YouTube não me não restringe esse vídeo para maior dezoito que é uma de teus você é louco olha isso aqui rapaziada você não cai quase em caminho por cima você é louco assim ó não eu vou ter que dar um zoom perda oi que isso não é louco lançou o laço não é o pin esse negócio é o pin o dela também eu acho que é o porte pequeno rapaziada acho que só tá destacando muito por causa do flash deu mas é pequeno eu acho porte pequeno gostei 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 realmente eu gostei muito brabo saca pra caramba com flash então a foto ficou brabo ali você é louco tio rapaziada vamos para o último entendeu espero que vocês tenham gostado do vídeo entendeu eu falta o último ainda calma aí não sai não vamos para o último aqui foi cara nossa cara rapaziada olha o efeito que deu essa foto aqui olha só como é que destacou velho se é louco tio eu estou incrédulo se é louco não tirou onda tirou onda tirou onda tirou onda pô olha só mano esse aqui é o porte grande médio grande acho que é grande porte grande acho que depende também da barriga né se destaca mais não sei não não sei se destaca mas boa essa foto que ficou brabo olha o pin esse mesmo destacou na foto velho ainda tem um raiozinho ali ó cê é louco brabo 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 tirou onda tirou onda nossa tirou onda ô só foto braba cê é louco rapaziada não essa aqui ficou braba olha aí na moral ficou brabo mesmo vai de verdade tá correto acho que é isso né isso ficou brabo forte grande destacou mais as melhores fotos aqui é a deada então rapaziada vou encerrar o vídeo entendeu espero que vocês tenham gostado do vídeo inscreva no canal e ative o sininho de notificação para dar uma foto para o mano aqui tá ligado show se inscreva no canal rapaziada e deixa o like zão entendeu segue eu no insta entendeu vou deixar passando aqui também tá na aí na descrição entendeu e tamo junto rapaziada obrigado a mim ficou até o final e até a próxima rapaziada oxygen e aí e aí E aí